Olá galera, meu nome é Natália Oliveira e tá começando mais um vídeo aqui no meu canal, mais um diário de obra aqui da minha casa. Hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho das nossas esquadrias de alumínio e também um pouquinho da nossa iluminação da sanca do gesso da sala. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o gostei aí, que me incentiva muito a continuar gravando e ajuda também a YouTube divulgar o meu vídeo para mais pessoas. Se inscreve no canal para fazer parte dessa comunidade que ama a obra e para não perder nenhum vídeo que eu posto por aqui, ok? Então, bora pro vídeo! E eu começo mostrando pra vocês a frente aqui da casa. Olha só como é que já ficou com a janela no lugar, gente. Eu amei bastante. Tô bem feliz de ver aqui a janela no lugar e a outra também já tá no lugar. Essas são as janelas maiores que a gente tem aqui na casa, né? Que são as quatro da sala e mais essa aqui do meu quarto. Aqui a gente escolheu as esquadrias na cor branca e o vidro na cor verde, tá? Eu queria muito o vidro em color, meu marido queria muito o vidro verde, mas acabou que eu sempre acabo escolhendo a maioria das coisas aqui na casa. Então, a gente decidiu que a opção dele foi a escolhida dessa vez, que foi o vidro verde, tá? Eu gostei, apesar de antes querer em color, eu gostei do vidro verde, eu achei que ficou um verde bem clarinho, ficou bonito. No contraste com o branco, a cor da casa não vai ser uma cor muito forte, vai ser mais pro claro também. Ainda não decidi, mas vai ser clara. Então, vai ficar bem bonito. Essas molduras que tem em volta, que são de cimento, elas vão ser na cor branca também. Então, vai destacar bastante, ó. Achei aqui de pertinho, pra vocês verem como ficou bem bonita. O material escolhido aqui pras nossas esquadrias foi o material da Suprema, né? Porque tem o Gold, que é a linha top, né? De esquadrias. E tem ali a linha Suprema, que é uma linha boa também, só que é bem mais barata que a Gold. Então, a gente escolheu a linha Suprema. E o vidro verde. Então, essas janelas aqui, que são do meu quarto e da sala, elas estão com 2 metros, né? Elas são 2 metros por 1,60 de altura. Elas são umas janelas bem grandes. Só que eu queria uma casa bem clara, então eu gostei bastante. Essa aqui da lateral, ela também, ela tem... Só que ela é um pouquinho maior, ela tem 2 metros e 20 por 1,60 também, 1,70, se eu não me engano, de altura. E ela está faltando os vidros, ela está sem vidro porque não chegaram os vidros daqui e nem os vidros das janelas dos quartos, que ele fez só a armação por enquanto. Aqui é o nosso corredor, eu vou andar aqui um pouquinho, vou mostrar a primeira parte de fora. Ó, a gente tem essa primeira que eu passei, tem mais essa daqui, ó. Essa outra janela aqui também da sala, que também tem 2 metros por 1,60, já também está com vidro. Tem a da cozinha, essa da cozinha tem 3 metros por 1,80 de altura. Gente, eu me apaixonei por essa janela da cozinha, ficou bem bonita, eu vou entrar porque eu conto para vocês lá dentro. Vamos lá, aqui na cozinha a gente colocou essa janela de 3 metros por 1,80 de altura. Olha, inicialmente eu queria fazer uma janela aqui com todas as folhas, eu queria fazer 3 folhas que corressem para cá todas elas e corressem para lá todas elas. Mas aí ia ficar mais caro porque eu ia ter que colocar mais trilho, né? Então eu acabei mudando e colocando assim e falar a verdade, eu amei, eu amei mesmo, né? Porque o vidro está bem sujo, aqui são todos os vidros verdes, tá? Ó, tentar mostrar ela um pouquinho aberta. Então, ó, ficou assim, ó. Então a gente consegue abrir para cá, abrir para lá. Gente, não sei se no vídeo dá para perceber, mas pessoalmente ela ficou muito, muito linda mesmo. Eu amei o modelo dessa janela. Não me arrependo da escolha de ter feito ela bem comprida assim, não muito alta. E eu acho que ficou perfeita, né? Como vocês sabem, a gente tem a porta ali, a minha porta ficou com 1,20m, eu devo fazer um vidro ali também e mais a porta. Então, acho que ficou bem ventilado aqui a cozinha. Todas as janelas faltam ainda a guarnição. Então eu vou pedir para ele fazer uma guarnição, que é o acabamentozinho daqui, ó. Tá vendo? Aqui vem ainda um acabamentozinho de alumínio em volta de toda a janela, que eu acho que aí sim vai dar um toque final para a janela. Ó, voltando aqui para a sala, a gente tem, ó, olhando a parte de dentro, também falta a parte da guarnição aqui. E as duas lá da frente também faltam... deixa eu ir para cá. Também faltam a guarnição, mas ó, como é que ficou? Ficou bem bonito, né, gente? E aqui no meu quarto também ficou assim. Daí aqui ele está montando as janelas do banheiro, que vai ser maxiar, né? E aqui tem mais os alumínios que ele está terminando de fazer os acabamentos. Aqui nos quartos, ele só colocou por enquanto isso aqui, né? Essa armaçãozinha, porque os vidros não chegaram. Então, ele montou aqui, ó. Aqui a gente vai fazer dois vidros. Corre para cá e corre para lá. Então, por enquanto está assim. Respondendo a diversas perguntas que vocês sempre querem saber de valores. Como é que eu fiz para fazer as janelas? Então, para explicar mais ou menos para vocês como é que eu fiz, gente, eu encontrei uma mão de obra que presta serviço assim. Ele me dá a lista de material, eu faço a cotação do material e ele cobra a mão de obra dele separado, ok? Há um ano atrás, o preço do alumínio, o quilo, a gente chegava a pagar 20 reais. Hoje, eu fui fazer a cotação para comprar aqui o material para fazer as janelas. E o alumínio está de... Eu encontrei de 36,50 a 38 reais o quilo do alumínio. Então, assim, aumentou muito. Quando a gente fala que aumentou os preços dos materiais, realmente aumentaram de verdade e com força. Fazendo dessa forma, eu consegui aí um valor bem melhor, né? Porque ele acaba não ganhando em cima do material, ele ganha só na parte da mão de obra dele mesmo. E eu consigo penchichar aí nas lojas, negociar diretamente com a loja, com o fornecedor de alumínio. Aproveitando, eu vou deixar o contato dele aqui na descrição do vídeo para caso você também queira pedir um orçamento. Ele presta serviço em diversas regiões aí, desde a Bahia até São Paulo e entre outras, que eu não vou saber explicar aqui para vocês, mas tenho certeza que se vocês mandarem uma mensagem aí para ele, um WhatsApp, um telefonema, ele vai explicar. Super indico porque é uma mão de obra de qualidade, que faz um trabalho excelente. E é isso. Outra coisa que a gente está fazendo também aqui é a iluminação da nossa sanca. Então, só para explicar para vocês, aqui por dentro a gente vai colocar uma iluminação amarela, que no caso é branco, quente. E aqui os spots, eles ficaram branco, frio. Então, eu quero colocar uma cor amarelinha aqui para quando a gente estiver assistindo TV, ficar um clima mais aconchegante aqui em casa. E quando tiver já uma coisa mais pessoas e tudo mais, a gente liga os spots que fica bem claro. A gente colocou bastante spot aqui na casa. Poderíamos ter colocado um pouco menos, eu sei disso. Então, a gente comprou lâmpada tubular. A gente não optou em colocar fita de LED, tá? A gente comprou lâmpadas tubulares. Essas lâmpadas, a gente comprou essa pequenininha aqui, que é de 9 watts. Ela tem 60 centímetros e compramos também a de 1,20 metros. Que eu não tenho nenhuma aqui embaixo, porque a gente já foi colocando lá em cima. Deixa eu mostrar para vocês. Essas lâmpadas, para vocês entenderem, a gente tem que comprar essa pecinha aqui, ó. Mostra aqui, Wilson, para o pessoal. Ó, a gente compra essa pecinha aqui, ó, que é para ligar uma lâmpada na outra. Então, ele encaixa ali, ó, a pecinha, tá vendo? Na ponta da lâmpada e vai fazendo isso em todas elas. Ó, então, peguei uma aqui na mão para mostrar, ó. Então, ele encaixa aquela pecinha, aquela pecinha baratinha, acho que custa 1,50, alguma coisa assim. Ele vai encaixando aqui e vai ligando uma lâmpada na outra. Encaixa aquela pecinha e vai encaixando e vai acendendo. Eu vou mostrar para vocês como é que ficou. Depois que a gente colocou as lâmpadas lá em cima. E daí, ele ficou assim, ó. Ah! Olha que lindo que fica, gente. Bem bonito. Então, aqui é a parte da ilha onde vai ficar a nossa mesa, né, de jantar. E daí, ó, ficou assim. Bem lindo. Com amarelo. Claro, quando está mais à noite, ele fica uma cor bem mais bonita, né? E aí, do lado de cá, né, da parte da onde vai ter a TV, a gente colocou também. E ele ficou assim. Que é a da ilha a gente acende lá e a da sala a gente acende aqui, né? A parte da sala de TV. Então, ficou assim. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clique em gostei. Se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Um beijo e fique com Deus. Tchau, tchau.